Cara, às vezes Às vezes eu só quero ligar o microfone E conversar um pouco, tá ligado? Tipo, sem gravar vídeo, sem gravar tutorial Só conversar um pouco A realidade é que, cara, a gente tá vivendo tempos Assim, tipo, absurdamente difíceis E acaba que É difícil se manter motivado Num tempo como esse, sabe? Tipo, a gente não tem muita Expectativa do que vai acontecer pro futuro A gente vê as entrevistas Dos caras que fazem o serviço de backstage A gente vê Os municípios não abrindo Em relação a isso, sabe? Muita gente perdendo o emprego Eu vi vários amigos meus Realmente se foderem Com essa crise, sabe? Tipo, não foi uma situação muito legal E eu tô começando a ver um pouco Do desespero da galera Porque, pô, tá desesperador, sabe? Desde março, sem festa direito, sabe? E O município não Funciona especificamente aqui Do meu município Rio de Janeiro Mas eu tô falando, tipo, em geral Sabe? No Brasil Houve um pouco de flexibilização Na Europa Sabe? Tiveram alguns artistas Que até fizeram Drive-in De show Que eu achei que foi super legal Mas, sei lá Tipo, todo mundo com o carro ligado CO2 todo ali Tipo, acho que não funcionou muito bem Mas, sei lá É como se manter motivado Num tempo como esse, sabe? Às vezes a gente precisa escutar isso Como é que a gente se mantém Se motivado Isso O que faz você, na real Acordar de manhã e falar Hoje eu quero isso Hoje eu quero trabalhar Hoje eu quero trabalhar Na minha música Trabalhar no meu projeto pessoal Trabalhar na minha loja Trabalhar no meu curso Seja lá o que for O que cria essa motivação A gente tá vivendo tempos, assim Horríveis, sabe? Tipo, a gente tá sem perspectiva Pro mercado O mercado não sabe Quando vai voltar a aquecer de novo Esfriou completamente Deus sabe lá Quando vai ter Investimento novamente Aqui pra gente, sabe? Então, tipo A gente faz o que a gente pode fazer Tá ligado? A gente vende o almoço Pra comprar a janta, sabe? A gente vende desequilamentos Do estúdio, sabe? A gente inventa um curso Inventa um sample pack Inventa alguma coisa Pra ajudar a gente, sabe? Tipo, isso é bizarro, tá ligado? Porque a situação realmente Piorou muito, sabe? E tipo assim Eu não tô falando que É certo reabrir tudo, sabe? Mas, pô Reabre praia Reabre bar Reabre shopping, tá ligado? Que é muito mais muvuca Às vezes Do que um evento, sabe? Mas, tipo Eu entendo o ponto também, sabe? Tipo, nem todo mundo Vai respeitar a máscara Dentro da boate Não tem como Controlar E vai ser difícil, tá ligado? Nem na academia Tá fácil de controlar Vida e mexe Tem uns malucos assim Malhando Nariz pra fora Assim, tá ligado? Sabe? Então Eu acho que É um tempo muito difícil E como é que a gente Se mantém motivado Em tempos muito difíceis? O que faz a gente acordar E falar Caraca É isso que a gente Quer fazer hoje Eu acredito que Quando a gente para De fazer alguma coisa Na nossa vida A gente Acaba perdendo Todas as oportunidades Completas dela É muito melhor Você tá Assim Pode estar Rastejando no chão Não Não produzindo muito Sabe? É Mas Sabe? Tipo, tá rastejando Devagarzinho E tá continuando Indo Sabe? Tipo, tá lutando Contra isso É Se já era difícil Hoje tá muito mais Infelizmente Hoje tá muito mais Sempre foi difícil Na real Mas agora tá pior Do que nunca E Vai prevalecer Quem Prevaleceu Antes da pandemia Quem já tava Sabe? Antes da pandemia Quem já tava famoso Quem já tava cheio de seguidor Essa é a galera Que vai prevalecer Tá ligado? No mercado Infelizmente O mercado esfriou completamente Mas aí você pensa Pô, não tem mais espaço Pra mim? Cara, tem Aí que tá Tem espaço Quando você entra No mundo da música Sabe? Existem um milhão de coisas Que você pode fazer Não só Produzir Você pode ser Produtor de show Tu pode ser dono de boate Tu pode ser Dono de Serviço de locação De equipamento Você pode ser Production manager Tá ligado? Que é tipo o cara que Supervisa a sua produção Vários artistas tem isso Você pode ser Comprodutor de alguma coisa Você pode ser Serviço especializado De mixagem Masterização Você pode ser Compositor Então você vende As coisas Pra as pessoas Você pode fazer Sample pack Você pode fazer Estúdio Você pode ter Uma gravadora Tudo isso Feito corretamente Gera uma renda Sabe? Então por isso que Às vezes eu tô vendo Muitas pessoas desistindo E falando Ah, não tem mais mercado Pra DJ Não tem mais mercado Pra produtor Cara, o mercado É absurdamente grande Você pode ser um milhão De coisas aqui dentro Tá ligado? Você pode se especializar Em uma coisa Você pode fazer Um curso de software É... Pra criar um VST Você pode fazer Não sei Você pode fazer Algumas coisas Tipo Deixa eu pensar aqui Você pode ser Enar Tá ligado? Você pode Manejar o Instagram De um famoso Sei lá Tipo Tem N coisas Que você pode acabar fazendo Em relação ao mundo da música E por que eu tô trazendo isso Hoje pra vocês? Porque eu recebo Muitas mensagens No Instagram De pessoas falando Que vão desistir Que não é que querem desistir É que vão desistir E cara Isso me deixa muito preocupado Porque É... É... Essa galera Tá ligado? Que tipo assim Tá lutando desde o começo Que vai desistir Que... Às vezes Pode ser o próximo Grande produtor do Brasil Pode ser o próximo Hitmaker Sabe? A gente não sabe E por que eu tô trazendo isso? É... Muitas pessoas Tipo assim Muitas pessoas estão desistindo Né? Porque parece que tá Inviável Mas a gente tem que tirar Essa mentalidade De hoje Hoje não tá dando certo Amanhã não vai dar certo Ano que vem não vai dar certo Mas a gente tem que botar Onde é que você quer Tá daqui a 5 anos? Quando você muda A sua perspectiva De tempo de produção De... Ah, eu quero tá daqui a 5 anos Com o meu próprio estúdio Eu quero tá com... É... Gravando os artistas No meu estúdio Eu quero tá Com a minha própria label Bombando Quero ter show Com a minha label Quero ter... Eu quero tá no top 1 Do Beatport Seja lá o que for Tá ligado? Eu quero... Eu quero isso daqui a 5 anos E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente Pensa Em... Quando a gente pensa Em desistir Quando a gente pensa Em... Largar Ou seja lá O que a gente faz De sonho É... A gente acaba Abrindo mão De todas as oportunidades Que possam vir disso Sabe? E obviamente A gente tá num tempo Muito difícil Tá ligado? Eu não preciso falar O quanto difícil tá A gente... É só olhar as estatísticas Eu acho que hoje O Brasil bateu 4.6 milhões de casos Tá ligado? Tipo... Caralho Isso é muito Sabe? Tem o que? 220 milhões? 218 milhões? Isso é pra caralho, pai Do 4% da população É? 1% é 2% Não, não Desculpa 2% da população É... Isso é muito Isso... Isso é muito Tá ligado? E tipo assim Quando a gente começa A pensar nisso A gente acaba ficando Até um pouco Meio deprê, né? A gente pensa Porra Não tá dando certo Eu preciso abandonar Meu estúdio Porque eu preciso alimentar Minha família Eu preciso Trabalhar Eu preciso sair de casa Sabe? É... É uma realidade Muito difícil, né? E faz a gente pensar Muito sobre a vida Quando a gente Chega nesse ponto E obviamente É difícil, tá ligado? Uma hora ou outra Todo mundo chega lá Sabe? Todo mundo tem esse ponto De realização na vida Mas eu tô aqui Hoje Pra vocês Pra vocês que me seguem Pra não desistir Tá ligado? Tipo assim Pode estar muito difícil Pode Tá Não é pode não É estar muito difícil Sim está Mas cara Não desista Sem sacanagem Não desista Segue em frente Segue o jogo Ah, hoje eu não tô Inspirado pra produzir Cara Vai fazer outra coisa No teu estúdio Vai arrumar teu samples Vai arrumar teu estúdio Vai arrumar teus cabos Ah, hoje eu não quero produzir Ah, não tô sentindo inspiração Vai escutar um gênero novo Bota o Spotify aleatório Baixa um plugin novo Baixa um sintetizador novo Sabe? Procura investir em outros pontos Na sua produção Procura talvez ler um pouco mais Estudar um pouco mais Sabe? Tem Mesmo que você não esteja produzindo Música Se você estiver fazendo um milhão de coisas Que ajudam na sua produção Você tá produzindo Tá ligado? Você tá Não tá produzindo pra agora Mas você tá produzindo pro futuro E se você desistir de tudo agora Você falar Ah, jogo é toalha Não quero mais produzir Vou vender meu estúdio Mesmo se você tiver algumas músicas boas No seu HD Que você nunca postou E nunca falou pra ninguém Que tá lá É... Vão morrer ali Tá ligado? Vai que você tem um próximo hit Guardado no seu HD Sabe? Vai que aquela música Que você produziu E não acabou E você desistiu de fazer No meio do caminho É o próximo Tá ligado? O boom É o próximo Mint BR Eletrônica Brasil Tá ligado? É... Top 50 Dance songs Sei lá Sabe? Tipo Você já parou pra pensar nisso? Porque toda vez que você desiste De alguma coisa Você fecha completamente as portas Mas se você caminhar devagarzinho Mesmo que você esteja Cansado Exausto Você trabalhador Que tá aí saindo de casa Seis horas da manhã Todo dia Voltando dez horas da noite Cara No mínimo Tenta alguma coisa Não desista Lute Porque Você desistindo agora Você vai fechar todas as portas Que tem no seu caminho E Eu tô tentando Eu vou tentar não editar muito esse vídeo Em relação às coisas que eu vou falar aqui Mas Sabe? É... É isso Tá ligado? Tipo assim O que eu tô querendo falar aqui pra vocês Não é desistir Tá ligado? Gente Tá difícil? Tá Tá pra caralho Tá pra caralho Sabe? Mas a gente tem que lutar A gente tem que continuar Eu gravei um vídeo desse Um tempo atrás Chamado Não desista É... Que fala mais ou menos a mesma mensagem Só que era em relação à produção Só que agora em relação à vida Tá ligado? Tipo... Cara, tá difícil pra caramba A gente não sabe quando a situação vai melhorar E... Sabe? É isso Tipo Não tem muito o que falar Eu só tô aqui pra falar que É... Não desistir Tá ligado? Tem... Não tá dando certo pra você isso Procura outra coisa Dentro do gênero Sabe? Você vai se encontrar Você vai se achar E... Tudo vai dar certo Tá ligado? Tipo assim Pode não tá dando certo agora Pode não tá dando certo amanhã Porque não é da noite pro dia Que a vida muda Sabe? Mas se você fizer Um pouquinho a cada dia Você no final vai ver A grande diferença Que é na sua vida Sabe? Você tem que fazer um pouquinho só a cada dia Porque a gente não vê a migalha Que é O nosso progresso Mas quando a gente vê o pedaço de pão todo Aí a gente fala Caralho, o pão tá bonito Sabe? Tipo... É isso então, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... Eu ia gravar o tutorial do FPC hoje Mas eu... Eu vou deixar pra outro dia Porque eu acho que isso é mais importante Sabe? Eu acho que Tem gente aí fora Precisando ver esse vídeo Escutar essa mensagem Cara, não desista Tem muita gente no mesmo barco E... Se um desiste e o outro desiste E de repente tudo piora A gente tem que agora Segurar a mão um do outro Tá ligado? E lutar todo mundo junto contra isso Sabe? Tipo... É... Eu gostei muito de ter Pra dizer de volta o feedback Session aqui no canal Porque eu sinto que Tem muita gente aí Que acompanha o canal Que... Pô... Eu tô aqui querendo esticar a mão pra vocês Tá ligado? Eu quero esticar a mão pra ajudar mesmo Quem me manda mensagem pra mim Eu sempre respondo Sabe? Tipo... Eu tô aqui querendo ajudar todo mundo Sabe? Tá todo mundo passando por uma situação muito difícil Eu tô aqui pra ajudar Tem outros caras aí na cena Querendo ajudar também Outros canais aqui do YouTube De produção de música eletrônica Tá todo mundo querendo ajudar A gente tá aqui pra vocês, cara Tá ligado? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não vou nem pedir pra vocês se inscreverem no canal Nem pra deixar um like Só... Só entenda que estamos aqui por vocês, tá? Tipo... Tá difícil, tá? Mas a gente vai lutar Todo mundo vai lutar contra isso Pode ter certeza Gente, valeu E até a próxima E até a próxima